O céu é o nome, eu sei que se acha que eu tinha assistido Você está comigo em 24 horas A vida se amou com o mundo que se mandou em mim A semente da eternidade vai pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, senhor, eu sou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, senhor, eu sou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo com meu senhor de Cristo 24 horas E ainda assim é muito pouco, você plantou em mim A semente da eternidade vai pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, senhor, eu sou A gente vai se matar, você dura, você dura, você dura Tu차, você dura, você dura, você vê o sol Como você mudou no meu caminho Me acho que sem wonder E eu só sei o teu Música Música Música